Boa tarde, temos aqui as nossas amigas, uma aventura nova, vocês estão a ver, aqui temos a fêmea e o mancho, elas estão aqui, apanham um banhinho de sol, um banhinho de todos os dias, vitamina, um essencial para ela, este aqui foi fazer um banhinho, sete três para ela, e aí 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 que se é Como vocês estão a ver, a alva começa a escurecer, a alva começa a ficar mais turva, a alva com a água, a alva, 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 a alva. Como vocês estão a alva? Outra coisa vai tentar ser assim, vai. Vamos começar. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui. Vamos lá. 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 É muito bom, sempre a sair o pesquim para fazer as bombas, limpar a água e mandar a água até o lado das bombas é mesmo, filtrar a água e ficar não filtro. Assim fica uma para cada lado, ela irá apanhar com a água, a água e 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 as aves a cantar, ficam assim, olha aí estranha, Tchau, tchau. Não se esqueçam de deixar o vosso like, peguem no sininho para receber as notificações, se inscrevam, partilhem com os amigos e vejam o vídeo até a frente. Tchau. Tchau. Não se esqueçam. Ajudem o canal. Vocês estão a ver, às vezes andam na pesquisa, andam a vez em que sinto é melhor. É grande. Como já é um carga de adulto, já é mais cidadinho, está mais sempre na paz dele. Ela, como é mais nova, dá para um lado e para o outro. Vocês veem, também quer ir para cima dela, para apanhar a sal. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam. daquela força. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.